Olá, tudo bom? Hoje eu aqui pra gravar mais um vlog pra vocês Deixa o like se inscrevendo no canal antes desse vídeo começar Que a gente está em rumo a 50 inscritos Então pessoal, hoje o vlog é mostrando uma fofura Muito fofura, muito fofura Mostrando no caso o lugar onde eu estou Vamos começar aqui com o meu priminho, né? Fala oi! Oi! E gente, essa fofura aqui Fala oi com eles Oi! Fala tudo bom? Deixa o like Eu vou enrolar E agora a segunda fofurinha, gente Que já deu um spoiler, mas estava... Olha só! Essa ainda não fala E o Boboca que me ajuda a gravar Olá! Esse aí é o Gustavo Essa fofura ali é a Manu E ele é o João Lucas E gente, não esquece o vídeo de hoje Já acho que eu não ia deixar com vocês É pra mim desculpando e explicando também Porque não teve vídeo No meio-dia Então É porque Gente, eu estava fora de casa Eu não podia gravar vídeo Aí eu consegui Eu consegui Consegui gravar pra vocês Mesmo eu estando fora de casa Vocês estão vendo aqui Vocês estão reconhecendo o cenário, né? Porque eu não estou nem casa Então, gente Eu saí Pra Minha mãe trabalhar, né? Porque ela precisava trabalhar Aí eu fiquei na casa da minha prima E esses Bobocas aqui Esse Boboca Que Me ajudou a gravar Alguns vídeos já Só que vocês nem perceberam Porque É Gente Eu vou dar um espirro muito forte agora E eu já volto com vocês Gente, isso foi bem rápido, tá? Isso demorou uns 20 minutos É 20 Não demorou 20 minutos Mas eu estou de volta aqui com vocês 5 minutos Acabou Oh, Minuto Gente Eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês Mostrando Um lugar Onde eu estou Bora começar aí E você vem comigo O Boboca Gente, eu vou passar esse vídeo aqui Mesmo aí Vamos por aqui Começamos Que? Tem a cozinha? É Aqui a dona da casa? Falando que apareça no meu vídeo Pro meu canal Pro especial Ai, gente E tem uma pessoa aqui Né? Que é a pessoa que eu não apresentei Que é a sua figa No meu canal É aquele Eu queria abrir Então, gente Eu Estou aqui No seu lugar Vocês já perceberam Que não é a minha casa Eu estou gravando Em um lugar Diferente Em um cenário Diferente Ai, peraí Que a câmera cai Desculpa por isso Foi um erro Para isso Proporcional Proporcional E ele Está tentando Fazer meu vídeo Ficar uma desgraça Sim Meu vídeo Sempre é isso E vocês gostam Por causa disso Então Galera O vídeo Está sendo bem curto Mas é porque Eu não tenho nada Para falar